Quando estou no palco 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 Ok It doesn't weigh nice people, baby I guess I hold on to speak Baby, do I have to pray? What do I see? Baby, do I have to pray? If she won't be back to me If she won't be back to me Oh, 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 oh Baby, do I have to pray? Muito obrigado a todos Sou a dois Sempre só sonhos Sou os jovens de amor Eu não sei viver sem sonho, sem ti, sem ti o calor, sou eu. Eu e quem me ama com esta chapa, pode dizer, és assim eu e os meus sonhos, sempre sou o sonho, sou o sonho e o meu sonho és tu. Já todos conhecem, mas de verão eu vou, vou contar a história que há onde já encontro, de certo recordam, o tempo não leva, a história é piedão. E é, já todos conhecem, como aconteceu, a maçã de Eva, e o Adão do Peu, sempre recordam, o tempo não leva, a história é piedão e leva. Se tens alguém, que te quer bem, só a ela, tu não mentes, tem que cuidar, querás casar e a mudas tendente. O antípica sonho, não tem nenhum fim, mas eu já sou eu, é sempre assim. Seguires no bar, com os povos voar, a mesma direção, para quem os povos também, ganhar a dedicação. Oh Jenny, por favor, faz por entender, que tu sem ele, Jenny, não podes viver, e vê a própria Jenny, o que vais sofrer. Oh Jenny, se um dia ou outro bem, por fim te encontrar, teu sonho vai nesse dia afundar, e agora tens alguém que te quer amar. Oh Jenny, por favor, faz por ter medo. os sonhos, sempre sempre lá, só uma estrela, aninha, eu não sei viver, sempre o grito, o glito, o glito, o glito, o glito. Outra noite eu estava adorçando Estou sobre mim e estava brigando Então senti o amor no coração Como um twist no ar que eu vibrei A dançar um twist no twist no baby Como um twist no ar que eu vibrei A dançar um twist no twist no baby Um, dois, três, pô, um, dois, três Pegou o amor no coração Diz-me bem-vivo, dois, três Vem a mão dançar um twist no baby Um, dois, três, pô, um, dois, três Pegou o amor no coração Diz-me bem-vivo, dois, três Vem a mão dançar um twist no baby Um, dois, três, pô, um, dois, três 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 Amém. 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 Eu só fiz o meu maior Seja o que for Todo mundo me pergunta o que é E eu vivo sobre isso Mas eu sei que todo mundo sabe bem Por que eu falo tanto dela Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só fiz o meu maior Seja o que for Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só fiz o meu maior Seja o que for Eu só fiz o meu maior Obrigado a todos Obrigado a todos Obrigado. 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 Obrigado.